Bonde Darara Das onzinhas DAS ONCINHAS Senta de nuca pra perna de dia Senta de nuca pra perna de dia Do bonde Das ONCINHAS SONTEM PUTERIE ABRA HÁ AS MINA DESSICAR VE OS MENINO ENCOSTA ACA VAMOS HÁ AS MINA DESSICAR VE OS MENINO ENCOSTA ACA VAMOS HÁ AS MINA DESSICAR HÁ AS MINA DESSICAR Meu menino, nem costa cavar Bambam, 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 bambam bambam Nem, 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 nem. Das oncinhas, das oncinhas, das oncinhas, das oncinhas, das oncinhas Senta de noite pra perna de dia, senta de noite pra perna de dia, pra perna de dia, pra perna de dia 24 por 48, minha favela vai tocar Aê piranha, mais respeito tá, quem tá no toque é o Xavier Mandela